Olá pessoal É... Eu não consegui gravar esse vídeo mais cedo Eu cometi um número bobo que minha câmera estava desligada e eu não sabia Eu descobri agora que Apertando a tecla Function Que é a tecla azulzinha FM Junto com a F10 Ela faz a minha câmera ligada Eita burrice Então pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando Eu vou falar sobre avarismos significativos Que é o dado de um do livro da Beatriz Alvarenga Eu estou começando assim, do zero Eu não sei como ainda tornar a aula mais grande Porque eu vou tentar fazer as coisas na hora Assim para vocês verem que não tem nenhuma mágica E ao longo do tempo vocês vão aprender a mexer no Linux E nas coisas Eu vou buscando as coisas Então A primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar a tela E... E conforme for... For andando as coisas Eu vou voltando A falar pessoalmente com vocês Então A primeira coisa que eu fiz Foi tentar baixar o livro da Beatriz Alvarenga Eu não sei se eu vou achar de novo Eu não sei se eu vou achar de novo Blogspot Deixa eu botar Blogspot Aqui ó Esse... Esse... Física... Física é uma meidão É tudo de bom Aqui você vai achar todos os links Eu vou deixar esse... 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 Esse link no... Nas descrições Vamos lá Vou abrir aqui um... Um... Documento Writer Pra gente botar todas as nossas anotações Como se fosse um... Como se fosse um... 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 Um quadro... Um quadro branco Que eu vou estar escrevendo as anotações Que vocês também podem copiar Vai demorar um pouquinho Pra ficar... Que... O meu netbook... O meu netbook meio... Meio... Meio lentinho Mas até que... Até que... Dá pro gasto E... Eu aqui E... Então... A primeira coisa... São... São... Deixar esse... Esse link Lá volta pra lá Não levando no site Então... Se eu desce aqui Ó... Tem aqui o... Tem aqui o... 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 O link Para o curso do volume 1, 2, 3... E... Em seguida Tem... Também o livro... Do... Ramalho Que... Que vai ser a... A outra... A outra... O objetivo meu Ele também... o volume único do Nicolau Toledo só que se eu não me engano esse link não está funcionando bem aí eu não lembro muito bem mas aí esse esse do Nicolau Toledo que é o topista da física vocês conseguem achar fácil opa, estou falando besteira agora vou diminuir o livro do Nicolau Toledo física e fomentável o volume único e aqui eu não estou entendendo muito bem enfim o topista da física se você bota o topista da física PDF é muito mais fácil achar o link para baixar enfim vamos lá então deixa eu abrir aqui o livro Dolphin o Dolphin essa lentidão aqui vai fazer meu vídeo demorar um bocado como é que está funcionando o Hangout como é que está funcionando o Hangout ... a tick the です ah não é assim ... ... Ah, entendi, olha. Mas como é que eu faço? Eu vou voltar agora. Ah, tá. Entendi. Bom, vamos lá. O Dolph abriu. Eu acho muito desse Dolph que ele tem uma função find que... que ela acha as coisas fácil, fácil. Vamos lá. Dê a taste. Ah, curso, volume 1. Letra Zavaianas. Bom, o que acontece? Aqui tá a capa já do livro, né? O capítulo 1, que é o... que é o... Algorismos significativos. A unidade e a introdução, né? Eu falei besteira. Unidade 1, capítulo... capítulo... introdução. O que acontece? Eu olhando... Eu vou aqui folheando... O que eu percebo inicialmente que ela faz... Ela tenta falar dos gramas da física da maneira convencional. Que são ensinados no ensino médio, né? Eu não gosto dessa perspectiva porque isso atrapalha os próprios professores a... a compartimentar a física nesses vários módulos lógicos que a gente cria como... mecânica, calor, fluidos, ondas, né? E na verdade a física, ela... ela... Eu acredito que... a gente deveria... a gente deveria... ter uma... uma abordagem da física não... dividida em conteúdos, mas... mas sim na... na essência dela que são as interações... fundamentais. Então, assim... a única divisão que eu aceito são as... as divisões... da... as divisões da própria natureza. Que são as quatro forças fundamentais. Seria ela... a gravitação... o magnetismo... e as forças nucleares, né? Que é... a força forte e a força fraca. a força forte e a força fraca... ela... ela... ela entraria com... tópicos de física moderna. E gravitação... e... junto com gravitação... junto com eletromagnetismo... você começa... a abordar... é... esses outros tópicos... como... 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 é... é... transferência de calor... óptica... enfim... eu... eu fazia uma divisão que... ela... 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 ela faz esse... ela faz esse... esse... apanhado... o... 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 o capítulo do... 1.2... ele fala sobre... potências... é... potências de 10... e ordens de grandeza. Então, galera... a... a... a grande coisa que... a... a grande sacção que você tem que ter em mente... é a seguinte... vamos voltar pro nosso... nosso... arquivo... ar... é... eu vou estar super feliz porque eu vou estar fazendo minhas... minhas aulas completamente em Linux... em software livre... e nada de... nada de Windows pra trabalhar... atrapalhar a nossa vida... só que tem um probleminha assim... a gente tem que se acostumar com a ferramenta que a gente tem... então... eu vou aqui... inserir uma... uma... uma equação... cadê... objeto... forma... então... é... o que acontece é o seguinte... é... a grande dica é o seguinte... é... quando você escreve um número... que é... fracionado... que ele é 0,02... por exemplo... a... a grande dica que você tem que ter em mente é a seguinte... é... você conta... você tem a referência da vírgula... cada... cada... casa... decimal que você anda... pra direita... da vírgula... você vai diminuindo o número... ou seja... se eu tenho um número assim... esse número é bem menor do que o que estava antes... né... vamos voltar ao que estava antes... né... a... a... a grande... a grande ideia da potência 10 é... toda vez que você tiver um número... quebrado assim... você sabe que... você sabe que você vai poder... quebrar o que eu digo assim... que começa com 0 vírgula ou alguma coisa... você pode escrever ele... nesse formato aqui... é... 2... vezes... 10... elevado... opa... 2 vezes 10 elevado... a menos... eu tenho... eu tenho que contar quantas casas... eu quero saber quantas casas decimais... são negativas... então eu tenho que contar... tem 1... 2 casas... então... eu vou botar lá... menos 2... opa... entendeu? se... se acontecesse oposto... vamos dar um enter... deixa eu ver se funciona... se eu tivesse um número... tipo... 300... ah não... ele não... ele não... ele não pula... x... 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 não... x... 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 Então, se eu tiver um número tipo 300 e eu queira botar a anotação de potência de 10, é a mesma ideia, só que o que eu vou fazer é contar as casas para a esquerda. Eu vou falar 300 e o que acontece, a gente não escreve o 300, ele também é igual a você botar isso aqui, 300,0. Você poderia entender dessa fórmula, a gente não escreve dessa fórmula porque tem um significado que eu vou estar explicando um pouco mais a frente, sobre o posicionamento da vírgula e o algoritmo que a gente está mandando aparecer. Então, se eu quiser imaginar dessa maneira, eu posso muito bem escrever exemplos quantas casas tem a minha esquerda dessa vez, porque o número não é mais um número quebrado, é um número inteiro e com isso a gente tem que levar em consideração isso. a gente pode muito bem fazer a contagem assim, eu vou andar duas vezes a casa e a gente vai ter isso aqui, 3.10 elevado a 2. Aí você pode me perguntar, pô Diego, por que que tu não escreveu assim, porque tu não pulou as três casas que eu tinha, você só pulou duas casas. Eu poderia muito bem escrever assim também, 0,3.10 elevado a 3. Eu lerei aí, essas igualdades estão todas certas, só que mais a frente você vai entender que existe todo um, como vou dizer, existe todo um procedimento, um padrão que manda a gente seguir certas regras, conforme o número que você quer expressar na potência de 10. Mas a grande ideia que eu quero que isso passe aqui é o quê? Quantas casas você vai andar para a esquerda, serão, para a esquerda da vírgula, serão esses números positivos que você vai estar colocando em cima da potência de 10. Quantas casas for para a direita da vírgula, serão números negativos que você vai colocar. Bom, o que que eu posso dizer aqui? O que que eu posso dizer aqui? Por que que eu não coloco 0,3 e por que que eu coloco 3,10? Eu escolhi esse número 3, que é exatamente a marcação de um negócio que a gente fala que é a metade de uma potência. O que que é isso? O que que é metade de uma potência? Você, por exemplo, imagina que você tem o número 1 e o número 10. Qual a metade entre o 1 e o 10? Todo mundo vai responder que é o número 5. Só que o número 5 é a metade da régua, né? Você está olhando, mas a metade da potência ela não é a metade numérica dessa régua. A metade de uma potência você tem que pensar dessa seguinte maneira. Você tem potências que vão de 10, de 100, de 10.000, de 1.000. E a metade da potência ela funciona da seguinte maneira. Se eu quiser escrever, por exemplo, vamos... Vamos dar um... Opa! Vamos dar um space aqui. A metade da potência ela é escrita dessa seguinte maneira aqui. Esse é o meu primeiro vídeo, eu ainda não estou pegando a manha do que eu vou fazer, do que eu vou falar, mas vamos lá. A metade da potência ela é simbolizada da seguinte maneira. Se eu tenho que 10 é igual a... 10 elevado... 10 elevado a 1... E... Se eu tenho que... Como é que eu vou escrever? Deixa eu ver se dá para dar um... Barra a barra. Não. Caralho, eu queria muito que isso aqui descesse, cara. Essa sim, a gente vai aprendendo. Então, se eu tenho que o número 10 equivale a 10 elevado a 1... E eu tenho que, por exemplo... Vamos apagar. Eu tenho que o 1 é igual a um número que é igual a 10 elevado... Elevado... Opa... Número que é 10 elevado a 0... O mundo não sabe que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Mas a gente pode entender que o 1 é um número de potência de 10 nula. Então, o que acontece? Eu tenho o número 1 e o número 10. Eu estou pulando de um número de potência nula, 0, até um número de potência 1. Que é 10 elevado a 1. Então, a coisa lógica que a gente pensa é... Qual é a metade... Qual é a metade da potência que a gente vai tomar? A metade da potência que a gente vai tomar vai fazer um 10 elevado a 1. Porque meio é exatamente a potência... A meio é exatamente a potência que está entre o 0 e 1. Entende? Só que todo mundo sabe que 10 elevado a meio nada mais é do que a raiz de 10. Então, vamos lá. Isso aqui é o... Para... Square root... Opa... De 10. Não funcionou? Square root de 10. Tá. Então, esse valor... O valor de raiz de 10, ele vai marcar o que é metade. Como é que eu vou saber? Como é que é o valor de raiz de 10? Uma noção que a gente tem é o seguinte. A gente sabe que a resposta tem que estar sempre assim. Você pensa na resposta, multiplica por ela mesma, que vai ter que dar um número para o próximo de 10. Então, o primeiro que a gente dá é o número 3. Porque o número 3, ele é 3 vezes 3 é igual a 9. É o número mais próximo que você vai obter do valor 10 que está dentro da raiz. Então, o que acontece? Por isso que eu escolhi aqui do lado a resposta, o número 300. Porque olha só. Vamos na calculadora para você dar uma olhada. Então, vamos lá. Calculadora. Calculadora. Cal. 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 Não tem calculadora aqui? Tem sim. Cacau. Então, tem calculadora aqui. Vamos tentar achar a raiz dela. Vamos passar aqui com uma calculadora científica. Que aí dá para fazer a raiz. Cadê raiz? ué então a gente não precisa a gente usa mesmo a notação em potência que está aqui você tem aqui, você primeiro coloca o número 10 que é o número que está ali dentro da raiz escolhe essa opção x elevado a y x vai ser o primeiro número que você colocar e o y vai ser o segundo número que eu vou colocar o segundo número que eu vou colocar vai ser 0.5 porque 0.5 é meio 1 dividido por 2 dá 0.5 então a raiz que eu vou estar fazendo eu boto igual aparece o número que lembra muito pi mas não é pi não é a raiz de 10 raiz de 10 é 3,166 aproximadamente então o que importa é o seguinte esse número vai fazer a marcação entre entre aonde que você vai colocar a vírgula aonde que você não vai passar a vírgula a ideia é a seguinte se eu por exemplo tiver um número 4 a regra diz que eu vou ter que pular a vírgula mais uma casa por que que eu faço isso vou botar aqui uma forma pra vocês entenderem o que que eu tô falando não object formula pode ter um atalho pra essa forma o que acontece a regra diz o seguinte imagina que eu escrevo que eu escreva esse número aqui 0 vírgula vou até botar um número tirado por essa carga a regra diz que é o seguinte como 4 tá acima de 3 eu vou tá eu vou tá querendo sempre colocar um número um número que é que que é menor que 1 ou seja eu não toda vez que for um número maior toda vez que for um número maior que 3 eu vou ter que recolocar nunca pode ser desse formato 4,0 10 10 elevado opa 10 elevado 10 elevado vamos contar 1 1, 2, 3 menos 2, 3 pra esquerda pra direita então eu não vou melhorar esse formato tem 4 redondinho na frente da vírgula multiplicado pela potência de 10 a gente toda vez que a gente estiver acima de 3 a gente vai sempre andar mais uma casa a gente vai colocar assim 0,4 pronto 10 elevado elevado não sei porque aparência direta elevado a menos menos 4 a gente sempre vai querer botar um numeral que vem na frente da potência de 10 esse numeral que tá aqui na frente da potência de 10 a gente sempre vai querer botar ele de uma maneira não tá aparecendo a gente sempre vai querer botar de uma maneira que seja menor que a unidade bom isso é notação científica não sei porque que eles definem dessa maneira mas é uma maneira de você ter uma noção não de ordem de grandeza das coisas que estão à sua volta é como eu dizer pra você que o número 4 o número 4 o número 5 6 7 8 9 10 tá muito mais próximo do 10 do que o que o 3 2 e 1 que estão mais próximos da unidade né então como eu falei que o 3 o 3 o 2 o 1 estão mais próximos da unidade ele ele sim toda vez que você tiver um número um número nesse formato deixa eu apagar aqui se eu tiver um número nesse formato aqui 0,02 esses aqui eu posso simplesmente ver assim 2 2 2 2 2 2,0 1 10 elevado aí elevado a a 3 entende é se fosse se fosse não eu estou deve elevado a 3 entende no caso do 3 do 2 e do 1 você pode botar um número legal na frente da vírgula essa é a notação científica correta porque você está dizendo que a ordem de grandeza de 2 e 1 não importa tanto ela é aproximadamente 1 porque ela está abaixo do da metade da potência que é que é o nosso o nosso famoso raiz de 10 então é o que nós temos que falar vamos ver vamos ver o livro cadê o livro está aqui cadê operações potências 10 operações de são olha beleza bom a próxima explicação pelo que eu estou vendo aqui basicamente é a seguinte vou dar um espaço aqui é a seguinte a próxima coisa que a gente tem que explicar aqui foi potência de 10 potência de 10 agora são os algoritmos algoritmos significativos que que são algoritmos significativos é esse aqui ó imagino que você tem um número vamos botar ela lá na fórmula que ele é formado da seguinte maneira 14 vírgula se é 14 vírgula é 4 vírgula 35 tudo bem o que que é o número significativos a gente a gente em física a gente toda hora vai tentando comparar uma coisa com outra a gente faz essas comparações geralmente quando a gente fala por exemplo do metro a gente vai estar fazendo comparações usando uma régua mas poderia ser qualquer outra coisa que dependa de uma certa escala que como eu vou explicar é o seguinte quando você fala medir você no fundo no fundo está falando em contar contar unilidades contar coisas medir é contar quando você está colocando a régua em comparação a um objeto qualquer você está contando quantos centímetros ou quantos milímetros ou quantos metros essa coisa tem em comparação só que a vida da física não é só usando réguas você pode também usar instrumentos digitais para medir coisas então eu vou deixar especificar para vocês de onde que vem se é coisa de algoritmos significativos isso aqui está errado algoritmos significativos que coisas são essas eu vou mostrar uma régua para vocês vamos lá régua régua está aqui imagens imagens essa régua está ótima está ótima essa régua vamos ver essa régua que se lembram que se lembram adivinou é vamos lá calma aí vou tentar escolher essa régua da branca está ótima vamos ver será hum sacanagem eu quero visualizar a imagem ah ótimo então o que acontece imagina que eu estou eu tenho um número 300 aqui o número que eu coloquei foi 14 45 eu vou botar 4 35 para eu poder utilizar na foto então o que é 4 35 a gente teria um objeto que teria 4 centímetros está bem aqui e teria 35 perdão eu estou falando besteira aqui embaixo está em polegadas e aqui em cima está em centímetros então agora eu posso voltar para o 14 agora estou vendo aqui mas aí vai ficar um pouco mais difícil de enxergar mas vai servir como um exemplo então o que acontece eu tenho que eu tenho que eu tenho que a régua para 14 e 35 aqui está os 14 centímetros 35 seriam 35 milímetros né então eu teria que olhar com muito cuidado aqui e contar uma duas as 3 varinhas dessa, aí você me diria o seguinte, a gente não consegue engergar direito quando que o objeto está marcando, exatamente na linha que está marcando os 3mm, ou se ele está um pouquinho à frente e está no meio, entre o 3mm e o 4mm. Eu queria usar essa régua aqui em polegadas, para você ter uma noção melhor, porque dá um zoom e dá uma noção. Vamos dizer que aqui, no 4, é onde está marcando o 4,6mm. Eu teria que contar exatamente 3 pontinhos, 1, 2 e 3. E os 3mm. Finge que isso aqui é como se fosse um zoom que eu estou fazendo. Esses 3,6mm, eles podem acrescentar a metade de 1mm, que é o 5mm, que é o 5mm. Então, a gente quando compara uma coisa, a gente nunca sabe se o objeto está... na verdade, a olho nu, você não tem muita certeza se ele está exatamente no meio, ou se ele está muito próximo da marcação. Então, o que a gente faz é o seguinte, se a gente, a olho nu, consegue observar que o objeto está mais ou menos na metade, a gente dá um valor numérico para ele, o valor 5. Se a gente consegue, a olho nu, ver que ele está exatamente escravado, ou muito próximo da marcação, a gente dá um valor numérico 0, ao mínimo. Se ele tivesse gravado exatamente na marcação, eu ia botar aqui no nossas notas, não o número 1435, mas eu colocaria esse número aqui, eu vou botar assim, deixa eu ver se dá para... eu botaria 14 e 30, né? Por que eu coloco 14 e 30 e não coloco 14 e 3? Olha, eu não faço isso, porque eu, na minha régua, eu estou usando um instrumento analógico, né? Analógico que eu uso de comparação para poder fazer as mesmas medidas. Eu, a olho nu, eu sei que a minha maior marcação é a dos centímetros. Então, eu sei que a minha precisão, ela está exatamente na casa dos centímetros. Se eu colocasse a minha precisão com um valor piorado, né? Se eu tivesse uma precisão somente na casa dos centímetros, eu teria um pequeno desconforto, né? Eu teria que... Como é que eu vou dizer? Eu teria a coisa andando mais ou menos, mais ou menos assim aqui. Cadê? Eu estou com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Está tudo certinho aqui? Quanto que eu botei? 14,3. 14,3 seria isso aqui, ó. 4, 1, 2, 3. Ele já está botando a escala correta. Eu acho que estou me enrolando porque estou usando aqui a anotação em colegadas. 14,5. Não, isso aí está certo, sim. A minha anotação é em milímetros, então é isso que eu vou ter que estar marcando mesmo. Bom, a ideia é essa, se você sabe que o objeto está marcando na risca, você coloca 30. Agora, se o objeto não tivesse precisão de milímetros, mas tivesse, por exemplo, a precisão em centímetros, a gente colocaria assim, você colocaria a escolha 14,0. O que quer dizer isso? Quer dizer, vamos voltar para a imagem, quer dizer o seguinte, quando eu coloco na precisão de centímetros, o que eu estou falando é o seguinte, é que eu esqueço essas marcações menores e só olho para as marcações maiores, é como se minha régua fosse uma régua ruim, ela só tivesse essas marcações maiores muito grandes. Você chega aí e fala, mas Diego, apesar de ela ser uma régua com uma precisão grande, um detalhamento grande, perdão, um detalhamento pequeno, a gente tem como ter uma noção se o objeto está mais próximo do 14 ou está mais próximo do 15. Isso é verdade. Só que o que a gente na física faz para definir algoritmo significativo? A gente faz o seguinte, a gente faz o seguinte, olha só, divide essas duas regiões, essa região em duas partes, a parte do meio e a parte que está próximo de 14. Uma maneira de você enxergar isso é essa marcação aqui média. Basicamente, o que você tem em mente é o seguinte, se eu tenho, se eu tenho aqui, condizando um centímetro, 14, 15, você pode dizer que para metade do tamanho, você tem uma grande probabilidade do objeto estar marcando bem no meio, e para metade do outro tamanho, você tem uma probabilidade de ele estar marcando exatamente na risca. Então, essa probabilidade meia-meia de ele estar marcando ou em cima da risca, ou na metade, entre 14 e 15 aqui, a gente dá o nome de algoritmo significativo. Então, esse último dígito que eu estou escrevendo aqui, quando você está fazendo uma medida analógica, esse último dígito, 14, 0 ou 14, 12, 5, vai ser o seu algoritmo do idoso. E todos os outros, o algoritmo do idoso que está na frente, o 10 somado com o 4, vão ter seus algoritmos significativos. A ideia vai ser mais acessivamente essa. Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, mas peraí, como é que isso funciona? É 605, não. Eu poderia ter, por exemplo, esse número aqui. 0,00, olha o que eu vou botar. 0,00, 3,2, 0. O que esse número aqui está dizendo? Esse número aqui está dizendo que os meus algoritmos significativos são o 3 e o 2. Os números que estão com 0 na frente, eles não contam. Eles simplesmente estão aqui porque você está trabalhando com um número de potência de potência 10 negativa. Mas é muito importante que o que é que o 3 e o 2 são alguns significativos. E o 0, ele é o do 12. Mas se você faz uma medida, é... só que a área de digital. Vou botar aqui o 3. O que é uma medida digital? Vamos ver se eu acho aqui algum display digital. É... Medida... Digital... Vamos ver se a gente acha algum display. Imagens. É, aqui está. Aqui é um paquímico. Cadê? Ah, bem. Isso aqui é o que eu estava criando. Não tem um paquímico. Cadê? Acho que isso aqui ajuda. Vamos ver qual que é melhor. Vou ver uma foto melhor. Aqui. Deixa eu ver se essa foto fica legal. Visualizar a imagem. Então, esse aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é um medidor de força. Ele está usando uma medida de digital. A gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue aqui onde está a vírgula. Mas o que importa aqui, é você olhar o último número que está aqui. O último número que está aqui, quando você faz uma medida digital, o que geralmente a gente percebe, é que a gente está, a gente sempre vê esse último dígito, mudando de valor, aleatoriamente. Você vai ver aqui dois, você vai ver três, quatro, cinco e oito. Só que, para algoritmos significativos, a regra toda, é você usar a metade, a metade da probabilidade, ou seja, o 50%. Então, o número oito, ele vai ser marcado como o algoritmos significativo, ele vai aparecer na metade das vezes. Na outra metade das vezes, o que vai aparecer são todos os outros números. Entende? Como é que funciona o... é por que a coisa funciona? Calma, pessoal, deixa eu resolver uma das características. Eu não sei se está funcionando. Bom, eu não vi, o meu melhor. Cadê? Não está indo. O zé caiu? Não está indo. entende? Não está indo. Obrigado. 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 Então, na hora de você escrever esse número aqui, você tem que entender que esse último número que está aparecendo aqui, o 3, esse último número, o 3, significa que ele apareceu na metade das vezes, quando você estava olhando no leitor digital, entende? E é por causa disso que a gente usa essa definição. Então, se você for colocar em potência de 10, você vai colocar lá, você vai usar aquela regra, abaixo de 3, abaixo de 3, a potência não conta, então você vai colocar lá, 3,23.10 elevado, 10 elevado a menos, e você conta até onde você andou com a vírgula. Se eu estava aqui nesse zero e terminei aqui nesse vírgula 3, eu contei 1, 2, 3, 4. Andei nos 4. Tudo bem? O passo seguinte é a gente saber fazer algumas operações com um organismo significativo. operações. Então, a regra de ouro aqui, nas operações, opa, tem alguém me chamando aqui, vamos ver aqui o que está rolando. Então, as outras operações, a regra de ouro é o seguinte, o que acontece, imagina que você vai somar e diminuir dois números, tudo bem? E, basicamente, você tem um número que, imagina que você tem assim, eu tenho aqui, vamos lá, imagina que você tem esse número aqui, 0, opa, esqueci, inserir fórmula, objeto fórmula. Imagina que você tem esse número aqui, 0,001. É um número bastante preciso, né? Eu estou aqui passando da casa dos milésimos. E aí você vai somar com um número que é 0,2. Ele já não tem tanta precisão assim, ele só vai até a primeira casa. A regra é o seguinte, esse número que não tem tanta precisão, quando você escrever o resultado dele, você vai estar escrevendo somente, você vai fazer a soma normal, 0,02, 0,1. Essa seria a soma matemática normal. Só que como a sua precisão só vai até a primeira casa decimal antes da vírgula, o teu resultado, você também só pode escrever até antes da vírgula, né? Aqui, no caso, deu o mesmo valor que estava... Eu vou escrever errado, desculpa. É 0,2, 0,01. Né? Então, você só pode escrever até a sua precisão pior que você tiver. Porque é como se o número que tem a precisão pior estragasse toda a soma, entende? Então, você vai lá, descarta até 0,2. Entendeu bem? E é assim que funciona. Ai, é assim que funciona, basicamente. No caso de um produto, vamos... Por que que ficou aqui o mesmo valor lá antes? Porque eu escolhi um número muito pequeno. Se eu escolho aqui 3,01, o resultado já seria diferente, seria 3,2. Entende? O que que está acontecendo? Então, vamos lá. Agora, multiplicação, a regra, ela não é difícil, não. Vamos de novo aqui, colocar. Multiplicação, como é que a gente faz? Imagina que a gente vai fazer uma multiplicação. Por isso aqui. Fica assim. 3,06. Multiplicado, multiplicado por 2,002. Como é que é a multiplicação? Como é que é? Você tem produto, né? Vamos lá. Primeiro, vamos saber a resposta exata, para eu poder comparar. Vamos lá. Calculadora. Eu tenho... Vou pegar aqui. C. Eu tenho 3,03, multiplicado por 2,002. Igual. Então, o valor que está dando é um número... Opa, está apagando. É um número... 60666666. 0,06666666. É isso aqui? Exatamente isso. Então, a coisa aqui é a seguinte. Você tem uma medida que vai até a terceira casa decimal, uma medida que vai até a segunda casa decimal. Então... Não, eu estou confundindo aqui. Casa decimal... Não, é isso mesmo. Segue igual ao que está na soma. Você simplesmente vai pegar a casa de pior precisão que você tiver. Então, no caso, você vai chegar até o 0,06. Porque a pior precisão que manda. Entendeu? É. É isso. Um pouco... Um pouco... Um pouco... Corrigindo o que está no livro da Beatriz Almeida. É um pouco essa questão de organismo significativo. Ela deu um exemplo que está assim. Você tem o número 410. Não, o 410. Por exemplo. Quando você escreve esse número dessa maneira, 410, e não 400,0, você está falando que o número significativo é o 0, que é o último dígito. Então, você está falando que na metade das vezes aparece um número 0. Se a gente volta naquele exemplo da régua, você está falando que o objeto está marcado na risca. Entende? E é basicamente isso. Ela só não comentou isso. Porque você não tem o 0 como um organismo significativo, mas sim o duvidoso. E somente o 4, 0 e 1 seriam significativos. Então, tem uma coisa que enrola todo mundo também, que eu tenho que falar, vou botar aqui. Não é uma sessão. É uma sessão, mas está no meio das operações, que é a regra do arredondamento. Vou botar assim. Arredondamento. 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 Então, o que a regra do arredondamento diz? Ela simplesmente diz a coisa mais óbvia que a gente imagina. Vamos botar lá. Dissert. Objeto. Forma. É a coisa mais óbvia que a gente tem. Se eu tenho um número 0,0648, você arredonda esse número. Se eu quero arredondar o último dígito, você arredonda esse número para mais. Fica 0,665. Tudo bem? Isso é o problema que todo mundo faz. Vou até botar aqui como exemplo. Agora, se eu quiser arredondar para menos, um número que eu vou arredondar para menos. O número que eu vou arredondar para menos, vai ser esse aqui. Objeto. Fórmula. Vai ser esse aqui. 0,0... Opa. Esse aqui foi errado. Vamos ver que eu corrigi. Antes de fazer. Beleza. Vamos botar aqui. Então, eu tenho 0,643. 643. Esse número, a gente, obviamente, arredonda para 0,064. Como se a gente excluísse o 3. Esse é o padrão que a gente usa. Só que tem um terceiro caso, que poucas pessoas falam o que fazer. Que é, por exemplo. Legal. Eu já entendi que se o número for acima de 5, eu arredondo para mais. Se o número for abaixo de 5, eu arredondo para menos. E se o número for 5, o que eu faço? Aí é o seguinte. Vai depender de... Vamos lá. Cadê? Vou botar mais um. Então, se eu tivesse assim, 0,0645. Então, a regra é o seguinte. Primeiro, para eu poder arredondar isso aqui, eu teria que saber... A regra é o seguinte. Como é que eu vou me explicar? A regra que eles falam é a seguinte. Eu tenho sempre que saber... Para eu poder arredondar esse último indígido que está aqui, o 5, eu tenho que saber que número que vem em seguida, depois do 5. Se for um número... Se for um número ímpar, se for, por exemplo, 451, o que a regra diz que eu vou arredondar para menos o valor. Então, a resposta vai ser 0,06464, que eu arredondei para menos. Então, eu entendo que a gente está olhando para o 5, mas quem vai me guiar na regra vai ser o dígito em seguinte. Então, beleza, se for isso, é 64. Agora, se que aparecer, for, por exemplo, 5, 2. Percebe que são dois números muito próximos um do outro. Só que a regra diz que se aparecer um número par do lado do 5, ou seja, num número que não é nem duvidoso, está bem abaixo, é menor que duvidoso, eu vou e coloco arredondamento para cima. Então, eu vou botar 65. O que é isso, gente? Essas coisas todas de agrônimo significativas, elas servem, na prática, para quando você trabalha dentro de um relatório. Então, esse capítulo todo, ele é feito para enrolar você. Porque toda a física que a gente vai seguir em frente, vai trabalhar com números matemáticos, que não tem essa de erro, de medida, é simplesmente o valor cru e acabou. Aqui não. Aqui é mais para quando você vai trabalhar em um experimento, e você tem vários tipos de medidas. Você simplesmente tem que anotar um valor, um resultado, e aí você tem que ser um certo padrão. O padrão dos experimentais é esse. Todas as vezes que o número estiver bem na meiuca, que é o 5, a gente acredita que na metade das vezes vai aparecer uma medida experimental com um número par ao lado dele, e na metade das vezes vai aparecer uma medida com um número íntimo. Então, não, 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 não tem que ser justo na hora de arredondar, mas se arredonda para mais na metade das vezes, e a metade para menos na metade das vezes. Essa é a grande sacação. Aí tem a pergunta que provavelmente muitos de vocês devem estar pensando. E se tiver o zero, não aparecer nada? Aí, no caso, você pega o zero como se fosse um número par, porque aí não vai ser. Mas, não sei se matematicamente eu posso dizer isso, mas basicamente você vai pegar ele como número par. E aí, é estranho, né? Se eu pego ele como número par, eu tenho que arredondar para mais. E aí ficaria 0,065. Que eu arredondei o 4 para mais 1. Então, é basicamente isso. Se a gente volta naquela imagem que eu tive da régua, cadê, deixa eu ver se eu acho. Cadê a régua? Se a gente volta para aquela imagem da régua, vamos ver se a gente consegue achar de novo. Então, eu tinha mostrado aqui a régua que está em polegadas. Antigamente, o que acontece? Todo mundo usava o sistema natural de medida. O que é o sistema natural de medida? Ele usava, ele se baseava em medidas naturais da própria natureza. Então, quando você ia marcar algum objeto relativamente pequeno, você ia medir ele no tamanho do dedo das pessoas. Ele usava relativamente uma medida igual à maioria das pessoas. Claro que tem pessoas que têm uma mão muito grande e outras que têm uma mão muito pequena. Mas isso ali, para a maioria das pessoas, estava mais ou menos correto. Isso foi usado muito na Inglaterra. E depois da Revolução Francesa, passou-se a se difundir o sistema médico decimal. E houve uma grande briga, briga literalmente entre esses dois indivíduos. Porque rolava uma briga entre a França e a Inglaterra. Cadê? Como vocês podem ver, por exemplo, olha só. Você tem que entender que a França e a Inglaterra, elas brigavam há muito tempo. Por exemplo, existe a Guerra dos Cem Anos. Guerra dos Cem Anos. Guerra dos Cem Anos. Vamos lá no Wikipédia. Olha lá, a Guerra dos Cem Anos aconteceu meados do século XIV. Vamos ver o que ele diz. Olha lá, uma guerra envolvendo França e Inglaterra. Então, eles já tinham essa rivalidade desde o século XIV. E aí chega a Revolução Francesa. A guerra aconteceu entre 1800 e 1800. Você chega na Revolução Francesa, que é Revolução Francesa. Você chega na Revolução Francesa, lá em 1789, a 1799, ou seja, alguns séculos depois, a partir desse momento, o que acontece? A Revolução Francesa quer tomar, tipo, a cultura de toda a Europa e de todo o mundo. E com isso ela consegue que reinados caiam, entende? E uma maneira de impor essa ideia, esse sistema cultural deles, é através da ciência, também utilizando os seus próprios métodos de medição. Então, teve guerra aqui no Brasil, aqui no Brasil, demorou para chegar, mas teve gente que lutou e morreu porque não queria usar o sistema método decimal. E somente em 1960 que inventaram o sistema internacional e aí um amplo apoio de vários países. Mas tem que lembrar que até hoje os Estados Unidos e a Inglaterra utilizam sistemas, o sistema antigo, é mais uma questão ideológica mesmo. E aí, gente, você quer, gente, você quer mostrar poder e quer dominar os outros. Ninguém é melhor do que dominar os outros, do que impor seu próprio método de medir. Eu acho que é por aí que a coisa funciona, né? Olha, gente, o vídeo, eu tenho certeza que ele demorou mais todo mundo que eu planejava. E a gente ficou muito chutado Eu vou tentar melhorar Conforme for seguindo E melhorar o meu Olhar no meu roteiro Obrigado por quem assistiu até o fim Ou já quer ter ajudado Alguma coisa Na ideia Nesse capítulo Da Beatriz Alvarelli É isso aí gente Stop sharing Opa Então é isso aí gente Valeu e fiquem com Deus Tudo bem